Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás É show papai, é na show O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaqueira E a galera toda grita bem no dar O vaqueiro eu já conheço, ele tem uma pegada Mulherada toda grita vai derrubar a boi na paixa O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaqueira E a galera toda grita bem no dar O vaqueiro eu já conheço, ele tem uma pegada Mulherada toda grita vai derrubar a boi na paixa Derruba o goi! Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Derruba! O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaqueira E a galera toda grita bem no dar O vaqueiro eu já conheço, ele tem uma pegada Mulherada toda grita vai derrubar a boi na paixa O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaqueira E a galera toda grita pelo andar de balcá O vaqueiro eu já conheço, ele tem uma pegada Mulherada toda grita pra derrubar, boi, na faixa Derruba, boi! Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce no cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce no cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce no cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce, nunca fala, mulherada, cheia atrás Raíla, show! Cheia atrás! Tchau, chute, mistura!